te responderam lá em cima, Gustavo, mas tu não viu, a câmera tá espelhada, pai, não sou canhoto não vai lá, aí tem um bar automático, né yeah, uou, uou, vixe, é zack mid, velho ok, ok mas meu time tá bom e não é aquele milho da passada, mano, só tá tudo certo eu queria pegar uma ward, ó, velho valeu, hein, Gustavo, obrigadão pelo sub, meu lindo vem cá vou inventar moda não, velho, só pra galinha ali e aproveitar ó feliz dia dos namorados, meu amor, melhor que três, te amo ele sabe boa, Amanda, obrigado pelos 27 meses, viu e aí, Vieno, olha lá valeu, tá 27, velho volta por cima como você pode ganhar esse game jogando com a Sivir, velho a gente tem um caçante ali, vamos botar ele pra Sivir, olha fala dele imagina o boneco dele, mata os dois, tá ligado ó Severo volta pro nosso amor ó o Vieno aí ó, toma voltou, paixão voltou voltei tava assistindo os rebeldes no SBT não, não é possível, tem rebeldes até hoje, velho forte, hein cara agora a pergunta é sincera essa aí pegou eu, hein mano, vocês ainda assistem televisão, velho igual a outra aí veio veio o SBT, né tipo, programa de TV mesmo assim de faz tempo que eu não vejo um, mano é muito tempo, velho só na casa da avó olha lá tá bom do nosso amor mano, tô sentindo que minha garganta tá querendo ficar ruim aqui, ó será que eu peguei alguma coisa nesse final de semana? tem que mastigar um alho, hein, mano vou lançar um hoje não tenho nem TV em casa arrumou e você arrumou puxou passou voltou você não pode descantar, né volta nossa, essa Akari é um maninho que eu joguei esses dias, né o cara é insano de eu, mano, eu ouso dizer que esse maninho mobear é quase melhor que o Nagazawa de Akari, mano quase não chega a ser melhor, né pro nosso amor cadê o melhor que eu e o mid, ok e aí, prudência dá pra ir mid, mas dá pra ir bot também, velho hum, o mid tá mais garantido, hein, mano de todos os tempos espelhado Cronos nesse caso eu e você somos a prova viva pô se você é o Gokka Mid, a Havaia vai tá aqui tem chance de dar merda por conta disso, velho achou, garotinho chegar chamando pelo nome com o flash dele, mano, senão ele ia morrer e perder a passiva a Havaia vai ali, calma, ela não deu o B também que? que? mano, esse aqui foi bug? mano, não tinha uma galinha ali não, velho nossa, como é que pode os dois ali? mano eu buguei agora, meu celular bugou, velho clipa aí, velho pô, que merda, velho como é que minha bot lane perdeu 2v2, hein, velho não é possível que Zery é tão roubado, hein, velho se pá que a Havaia tinha acabado de roubar minha jungle, né, mano aí eu revelei as pequenas e sumiu, velho ela tinha 30 de farming, olha a explicação ah, vamo lá, mano acho que foi vacilo meu não tá perto do bot, velho nesse caso eu e você somos a prova viva pena que ela vai só pular o muro, né, mano não tem que ter um compagno esse dia chega e acabou não vingou dá pra ir ali se meu time quiser, velho agora vê se quer, né valeu Zededzy, mano obrigado pelos 15 meses e o peão seja um livramento e aí, ó, você vai querer um drake, ó, o cara já puxou, velho mid dele tem pressão também, ó, tô olhando tudo isso dá-lhe Marquim quantos meses de subir pra lutar pelo roxo então, dog, essa luta, ela já é diária, tá entendendo? ela já tá acontecendo e obrigado pelos 3 meses, viu ei Marquim, tudo bem? acabei de chegar da faculdade, ó abrindo a live agora queria te perguntar se a próxima tem como jogar de múmiazinha a múmu ô, lobis assim, né eu não ia tá muito afim não, mano mas, pedindo, mano e dessa forma tem que fazer, não tem não, galera vê legal vê legal pra ser sincero, não ia rolar não pá, né, não sei o que, né a múmuzin, tals só sai vivo, linda ai, velho, faltou um alto, cara ai, que flash foi esse, Marcão? boa tarde ah, olha meu flash, que merda valeu, Soundwave obrigado pelos 12 meses, meu lindo tem não, Marquim? uai, e agora? uai faz feliz gostou, né, Flávio? fiz por causa de você, neném olha lá riquense fala, pai eu vi, hein por quê? eu vi, tô na baladinha tá reclamando dor de garganta dedo do namorado na baladinha tirando uma onda pegando uma gripezinha, hein? uma gripezinha, hein? eu vi, meu aqui, ó eu vi fala nele, cara, acredita, porra tá achando que eu tô de brincadeira no bagulho? pior que tinha os guerreiros da live lá mesmo, hein, mano? não sei, velho rapaz, tinha dois lá da live caralho, mas parece que chegou na maldade aí, não o campeonato tá rosnando, fi labrador uf, uf uf não, mas a garganta, ela tá querendo ficar ruim essa aqui, ó ela tá querendo acho que nada que o alho não resolva vou lançar do alho ali depois ele sabe de algo, mano vamos tomar uma quer fazer até o final? não, fi, eu tô sem smite tá voltando, mas nem precisa, né alho, mano, essa aí eu falo direto, galera não quero ser repetitivo, mas vou falar de novo o alho, ele é o melhor anti-inflamatório pra garganta natural, tá ligado? basta você mastigar um dente de alho e engolir ele devagarzinho acredita quem quiser sei lá, dá um google aí, sei lá é coisa de vô e de vó, né mas que funciona, mano o bagulho funciona o que é isso? o Vieno vai fazer o sorteio aí do nada relâmpago, Vieno exclamação de oi, sorteio do Vieno que sorteio é esse? vai lá é o Natanzinho o alho o alho vai lá e o alho o alho o alho com uma o alho ar Ai, ai, ai Ah, sério que eu vou morrer, tô rindo Caralho, essa moeba do caralho aí, mano Nojento Vou ver ainda, vai ver, né Você vai ver o que você vai ver Vambora Brincalhão, olha lá Cara, cavalo, mano Safado 30 sec, desce de marquinha Pra baixo ou pra cima Pra baixo ou pra cima, mano Um pra baixo direto Mas tô com a impressão de que eu não tenho campo up, mano Vambora É, acho que vai ter nenhum, né, velho Eu volto Opa, sapi já tá valendo Bora Mas eu não Eu não Não faz como queria guivar esse dragão não, hein, galera Quase Como o caçante tá descendo, eu sou meio que obrigado a lutar isso aqui, tá ligado Aproveitar a vantagem numérica E traz de volta, meu amor E traz de volta Ah, roubaram o disco Porra, safada Eu mando um joinha Ah, segundo dragão é nosso Daqui a pouco é o terceiro Só preciso destacar o item da jungle agora Mano, pra vocês que jogam a jungle Vocês olham pro stack do itemzinho ou não, galera Vocês tacam foda-se Fiquei pra ser sincero pra vocês aí Que essa nova jungle, mano Você tem que tá de olho nisso aqui direto, mano Porque destacou isso aqui, velho Você fica embaçado Principalmente em smite azul, velho Destacou com o smite azul, velho Seja a fraga a hora que vai pegar ele Você vira o seninha, filho Depende Só joga arã O Lord Semi, olha Não, perguntando vocês aí Quando fazer o azul, mano Eu faço pra todo boneco que eu jogo, velho Gragas, Fiddle, Graves Porque eu acho o Move Speed muito roubado, velho A palavra é Move Speed Eu acho muito forte Putz, era pra botar bot, hein, velho Mano, é tá aqui de conversinha Ah, Kali cobrou já, tá só Nossa, milho Ele tinha que ter batido no outro Na outra gosla, mano Desiludido Nossa, quase, hein, paizão Pra Lissin serve o azul? Serve, mas acho que vai ter alguma situação que os outros é melhor O Alkaie faz também Smoke? Ou você só pulou no louco? Ah, o cara meteu o louco, velho No pulo Viu, meu irmão Indra de bode? Com certeza Olha a música que virou um reels do TikTok Ou, no instalado, né, velho Virou uma animação Verde maior que o azul Blé Por que você digitou esse blé no final aí, Dedek? Isso quer dizer que esse blé Olha o Dedek, velho Olha ele, velho Blé Olha lá Pode crer, então Esquisitola Pô, Esquisitola é foda Vixe, o milhão tá arrastando A bebida Dedelso Aí Ebriaga Valeu, Cris É nóis Não se preocupe não, filho Agora eu estaquei o item, mano Agora começa a brincadeira Vamos tentar levar a torre na porradaria mesmo Eu boto dela Ah, pode bater na torre Só fazer um corpinho Pra você bater Aí Agora vamos para alto Vambora Vontade de ligar Marquinhos, como passar o dia de hoje sozinho? Como assim sozinho, Kotoko? Eu aqui sou insignificante pra você? A gente já não está junto? Vê direitinho Tela Só é proteção de tela Ai, merda Ela nadou pra frente na hora, velho Ia tomar um Isaac Alguém completa, pelo amor de Deus O cara ali, velho Deixou o cara só o mel, velho Vai farmar não, filho Vai farmar não, amigo Essa jungle aqui é minha, velho Pode startar ali Tá bom, aceito Leva eu Mas leva mais um aí, se der Não dá Putz, a gente está lutando sem nossa D-Carry E o Gragans está morto Vamos ver a merda que vai dar A gente vai pegar um K de gold Zeri Vai, você vai morrer também? Nossa, Zeri é paia, né, galera? Você consegue perceber o quão paia é o boneco, velho Paia, né, mano? Nossa senhora, velho Olha Mano, o que que é isso aí? Dá não Joga pelas almas aqui Caramba Marquinha, como eu dei umas flores pra casa da menina que eu fico Ela só vai ver quando voltar do trabalho Tô morrendo de medo dela me achar emocionadão Ou não curtir O medo é atrativo, sabia? Então fodeu, dog E aí? Eita, dog Vai, 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 relaxa Vocês achariam emocionadão, galera? Coisa de emocionadão? Se ela ver que só é um cara responsa, pá, pelo certo Quer dar uma grade dos namorados aí Esse é o momento exato aí, né não? Ué Praga Depende do tempo aí, ó Eita, porra Rouba não, velho Rouba não, rouba esse solo gauge não Tá, esse aqui tem uma chance muito grande de dar merda, velho Espalhei legal o time deles Nossa, olha ele jogando Ai, 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 ai Olha ele jogando Ai, velho Eu queria dar um barrigão flash ali Joguei mal, velho Mas Mas tá ok, velho 3x3 Nossa, mano O Zery é muito forte aí Valeu, mané Obrigado pelo sub aí também, viu, pai? Olha isso Como é que pega, mano? Mano, o que que é isso, velho? Que merda, velho Eu dei um barrigão flash muito mal, velho Se tivesse sido certinho na Zery, pelo menos Cuidado, amigo Eu não morro, não, velho Acho que ele tá ganhando tempo pro TP, bota fé É isso mesmo, ó Ah, não, 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 mano Não, mano Não, velho Ah, mano Ele vai morrer ainda Não tem dano não Tem? Ah, caralho, viado Boa Oh, que sacanagem, né, velho Mas matou o Buzz Nossa, eu consegui cancelar a Yumi, velho No meio do caminho Aonde você tá Você vai fazer drag, galera? Você sabe que eu sou incapaz Bom, no final das contas Essa bomba Vamos ver se ela é a braba, meu amor No Spotify ainda Deixa eu ver Vamos abrir Valeu, setão da massa Mano, o cara mandou mil beats Mandou nem um recadinho, dog Mandava um recadinho aí pra nós, mano Vai brigado, filho Pega o blue, pega o blue Aí, que moro, perigo Mano, que barra Eu tinha que parar de ficar falando muito E parar de cantar, velho Porque eu tô sentindo que o bagulho aqui quer bugar Mas eu não consigo, velho Pô, eu falo igual uma... Uma traca Péssimo pick-off, velho Péssima hora pra morrer, hein, paizão Mas eles não foram barro? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Olha a cama, vale o risco Sem a Yavai, então tá tudo bem Olha o mano caçante Olha o mano, não faz qualquer coisa, velho Fala quem zizada, beleza, mano? Oh, na moral, velho Você fica aí com esse papo de Ai, não sei o que, papapá Dois de garganta, mano Você joga de filho, meu querido Tudo que você faz Pra aquele boneco é chupar Só chupa Chupa, chupa, chupa Você não aprendeu com boneco Como é que faz o bagulho na brotheragem, pô? Fica aí fazendo coisa de amador Pô, vamos aprender, né, pô? É ser um main, pô Pô, paizão, você quer liberar o roxo? Você fala, velho Ali, consegui sair Lucas, obrigado pelos dois meios, viu, fião? E aí, dogão? Cachorro mal? Cachorro belga? Sua falta... Os caras afogados, hein, mano? Caralho, o time dos caras tá inflamado, hein, mano? Que que é isso? Mike é minha gaga Já vem que meu R ali, né? Ele é um bom desengage, velho Basa, luta tudo Show aí, base, que agora eu tô forte Bora Liberou legal aí, ó Gente... Vou comprar pink não, hein, velho Foda-se Era pra comprar, né? Mas vambora Ó, Dedé Sendo bem sincero 40 cargas de smite é muita coisa É quase que irrevelante para a definição da partida Geralmente o jogo acaba antes Mas o verde e azul ainda são melhores Discordo, craque Não, eu prefiro o azul, velho Mas depende da situação, né? Depende da situação, velho E tá, Arthur Obrigado pelos 4 meses, viu, filhão? Ó o homem aí Tá sem passeio esse cara, hein Ele quer me engajar, mano Eu tenho que tomar cuidado Muito perigoso tirar essa ward, amiguinho Muito perigoso Mas vambora Tira tudo Aí, ó Me dá uma bebida aí Ele chamou Dessa vaidade Fodido, hein, Dog Não tem antes de morrer, velho Acho que é isso Que que é isso, hein, mano? My bad, velho Foi my bad Setão da massa Mandou mais 100 bits ali, né? Obrigado, filhão Mas eu tô atrás de uma morena Me ajuda aí a conquistar uma Por favor Pelo amor de Deus Me ajuda Só uma Pô, paisão Mas falando desse jeito aí, mano Tá ligado? Falando desse jeito aí Não sei não, hein Eita, cara Livre legal Beleza Calma E aí, galera Tem alguém que tá solteiro Ou solteira Fala todos os solteiros Os eu aí no chat, mano Pra galera ficar sabendo Meu Deus Mata Vai que às vezes Sai um namoro no chat aí, ó Eu, aló Ó, vou mandar um eu também Era o Lorde Será? Será que era ele? Acho que não, pô Sotaque só, né? É que pode, né, velho Eu trolo, morro Os caras vai barro E se fodeiro Tem que pegar a alma também Sou de Guarulhos E busco romance E aí, esse cara Tá pra frente, velho Boa Ô, Dedek Mas todos os smites Têm a mesma carga, mano Não? Se eu estiver falando Que os smites Têm carga diferente Eu não sabia disso, não, velho E aí, galera Aqui, galera Aqui, galera Vou voltar pra garantir o barato, mano Pronto Se tem 50-50 Dei CC nela, mano É só isso mesmo Que eu fiz, velho Agora é pra sair vivo Salve Chegou? Nice, caramba Valeu, Naito Mery Obrigado pelos 7 meses, viu? Mano, eu vou ter que Providenciar uma coisa aqui Pra habilitar, ó Um segundo Um segundo, hein? Um segundo, um segundo Pronto Sua equipe destruiu o motor Pronto Aí, foi A virada veio Mano, aqui Tá só perde se quiser Tá de boa Tá coisa linda aqui Tem que fazer um cronômetro, né? Obrigado, viu, Gabizenho Valeu pelos 2 meses, Sion Valeu pela braba Não, eles não têm a mesma carga Eu tô falando que demora muito pra instacar Por isso é meio irrelevante Pro resultado do jogo Ou Ou Vê um zap lá depois Você me faz também Mas entendi, Dedeck Os outros bagulho Eles procam antes Você tá falando? O azul é o único Que só procam quando acaba Quando Acaba todas as stacks Ou não Não sei se eu tô entendendo O que você quer falar Vai ficar zoando, galera Ele só tá falando Que demora 40 cargas Deveria ter menos Não sei se demora muito não, véi Eu não acho que demora não Ele destaca num bom momento Eu não acho que demora não, véi Tá sussa, véi Não, paguei ainda não Pode deixar aí Rapaz Demora pra quem não farma direito É, só se for, né Cuidado, caçante Tá ruim isso aí pra ele Ah, olha aí eu jogando, galera Eu não vou nem usar cronômetro, véi Ah, que que é isso, galera Ué, que aí eu Pá, eu vou que Nada não My bad Valeu, Hammer Brigadão pelo sub, viu, meu lindo É que, tipo, eu desconectei do game, né Aí eu só vi um cara Quis engajar nele Eu não vou ser a pessoa Ai, que música é essa, galera? Esse funk novo O funk te ajuda de alguma forma Se eu usar o seu link da Alura Ajuda, mano Você ganhou 10% de desconto lá E fideliza com mais Mas quem disse que eu sou o Lordi Semi Só porque eu falo igual a ele Não quer dizer que eu sou o Lordi Semi A gente só fez uma pergunta, paizão O chat achou a voz parecida, né Foi só uma pergunta Tico Olha o Tico aí Não sei Nunca ouviu Paródia do baile de favela Só o jogo da galera, né, mano Mano, por que que foi quase um Ace Do nada Agora que eu fui ver, velho Bambam Rapaz Lembra Tem blue aqui, ó, cara Se você quiser, velho E eu acho que aquilo ali agora É over, hein, mano É over, não, cara? Ele é legal Me ajuda essa voz rouca Fodeu Vou ter que ficar fazendo Os barrilzinhos de ladinho aqui Se der tempo, né Eles zaibaram, velho Vou ter que fazer um milagre aqui Eu vou beber, cair e levantar Corre muito, amigão Se eu morrer, fodeu, velho E aí, galera Tudo na minha mão, mano Tudo, 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 tudo Caralho, biado Deixa eu passar, brother Tentando parar o B deles Essa voz rouca Pô, que merda, hein Vamos ter que estar a base agora Nossa, eu tô com uma build de Casas Bahia do caramba, velho Porque eu tenho que ir pra Void agora, velho Três itens diferentes ali, secundário Bom, acho que era melhor guardar o flash mesmo pra próxima luta, né Do que tentar roubar ali E é isso aí Vambora Ó E aí, cabeludinho Duas horas atrás a Yaya postou uma foto com uma rosinha Justamente no dia dos namorados Isso quer dizer muita coisa? Ô, louco, galera Não vai ter que comentar nessa foto aí, não? Pera aí, deixa acabar aqui que eu vou ver Let's go this game down Bora, é agora Deixa eu focar aqui, dog É sério que ela conseguiu flashar, velho É sério, velho Fala dele, galera Engajamos sem medo do amanhã Sem medo do inalcançável, velho Ganhamos, hein, mano Fala do dragão, velho Ainda ganhamos o bagulho, pô Olha lá Putancou, pô Azulia salvou ali, né, mano Dois tempos Seu fússio O hit da torre Bom, mano Nice, mano O dragão ganha jogos É isso, mano Vamos pra próxima aqui, então Eita, mudei a tela errada Não, não foi ela que postou, não, dogão Foi o time, né Não, deixa lá, então Se não, não é fazer uma brincadeira Bora Você em prime disponível Calma que libera Mano, se eu ganhar mais uma Eu finalizo com 800 pontos, hein, velho